E aí E aí Socorro Família gente eu tô preso Um ninho de insetos Ai eu saí Meu deus foi a pior sensação da minha vida Ai caralho ai meu deus ai que horror Nossa esse jogo não da mano nossa senhora velho nossa não eu passei mal Escreva na ultima fase no seu diário Ai caralho calma Nossa eu não tava pronto pra isso Meu deus que horrível mano Nossa velho isso foi horrível Nossa isso foi muito ruim velho caralho Ah legal com o fall ele não faz nada Caralho 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 Corre Porra Porra Que que eu faço Ai caralho Morri Ai, caralho, mano Eu achei que ia ter alguma coisa aqui Jesus Cristo, calma Eu tô sofrendo por antecipação, cara Eu sei que vai dar merda, cara Mas eu não sei que horas, mano Eu tô sofrendo antecipado Para, cara, por favor Eu sabia, velho Eu sabia, eu sabia Eu sabia, eu sabia, mano Vem na Gente, tinha um corpo Morto, eu juro, mano Pelo que deu pra perceber Ai, 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 caralho Passou, agora eu vi a criança Você me respeita, mano Ai, caralho, sua porra Desgraçada Nossa, nem nem o que eu ia falar Não dá, não dá pra eu entrar Ai Ai Meu Jesus Cristo, Redentor Meu Jesus Cristo, Redentor Eu não tava pronto pra isso Nossa senhora, velho Isso foi horrível Eu nunca mais Nossa, eu perdi uns 3 anos de vida, mano Não enxergo Ai, velho, mano Ai, caralho Ai, mano Não vale a pena jogar esse jogo, cara Ai, mano É muito ruim, velho Nossa senhora, que susto da desgraça, velho Nossa, mano Eu quase morri Nossa, que eu tenho meu microfone, velho Sei lá, velho O que eu fiz, mano Que susto da desgraça Não bugou não, cara O cara quer que eu entre lá Você tá maluco Ai, caralho Ai, caralho Nossa, eu enfio a granada na boca no zumbi sem querer, velho Agora fodeu que o bichão já tá Ai, ai Ai, caralho Eu não me assustei com nada Ai, mano Tinha uma sombra ali Eu juro pra vocês, velho Acho que bem não tamo, né Ai, mano Por quê? Ai, caralho Vambora Ai, caralho Um, dois, três, quatro Ai, caralho Nossa Ai, eu chutei Ai, meu Deus, mano Eu chutei meu município Ai, caralho Meu dedo, mano Nossa, que susto da desgraça, velho Caralho Eu chutei a porra do meu PC, mano Vambora, né Ai, caralho, velho Que porra, velho Só que antes Ainda falta uma Caralho Ai, caralho Que porra é aquela, meu Deus É hora de ir pro sótão É acabar com o boneco Ai, caralho Nossa, mano Nossa, que desnecessário Um bagulho desse Eu não fiz, mano Pônei Pônei Ai, que merda Sai, caralho Ai, caralho Ai, que merda Nossa, eu odeio coisa atrás de mim Foda-se Ai, caralho Nossa, que inflição Nossa, sim Caralho, que susto, velho Que porra foi essa, mano Eu espero que não seja o meu pai Ah, mano Eu quero que se foda, mano Se eu for teu pai Ai, caralho Ai, caralho Nossa, que aflição, mano Nossa, que aflição, mano Nossa, que aflição, mano Que eu tenho essa porra, velho Ai Ai Eu não vi Nossa, eu odeio esse jogo Nossa, eu odeio esse jogo Nossa, eu odeio esse jogo